Quem nunca ouviu falar das cegonhas e da sua história? Que elas trazem seu longobi com bebê para o papai e para a mamãe? Elas são muito vistas em filmes e desenho animados. Mas na vida real não é bem assim. A cegonha preta é uma ave da família das cegonhas. Habita em rios ou regiões alagadas. A cegonha preta é distribuída em Portugal, apenas pelas regiões mais isoladas. A cegonha preta é a menor que a cegonha branca. Caracteriza-se pela plumagem branca no ventre e negra na cabeça e no pescoço. O bico e as patas são de cor vermelho vivo no adulto, sendo uma ave carnívora, como insetos, rãs, peixes e outros animais. A escolha da cegonha como símbolo foi devido a sua característica dócil e protetora, que dedica atenção especial e carinho. Mas não é isso que veremos nesse vídeo. Nesse vídeo, veremos o lado obscuro da cegonha preta. Um fato curioso chama atenção dessa ave e seus filhotes. Uma câmera foi colocada perto do ninho. Enquanto era observado quando a cegonha adulta atacar um de seus filhotes, dando vários golpes violentos no pescoço, e no final ele acaba não resistindo e morre. A cegonha mata o mais fraco do ninho quando não consegue fornecer alimento a todos, ou quando o filhote amostra sinais de fraqueza ou doença. O instinto dos pais é eliminar o pássaro suspeito do ninho, para não colocar em perigo seus filhotes saudáveis. Realmente a vida animal é surpreendente.